Olá gente, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, meu nome é Leandro e no vídeo de hoje eu irei explicar a vocês como aí vocês podem estar fazendo para ter uma intensa floração na planta Amarilis, tá gente? então ao correr do vídeo eu irei passar algumas dicas para vocês aí que vocês podem seguir elas que eu tenho certeza que sim vocês vão ter resultado aí na floração, se você tem aquela planta Amarilis e você está tendo um pouco de dificuldade em ter floração, porque tem gente que cultiva esta planta faz ano e ela nunca mais floriu, então eu tenho certeza que se você seguir essas minhas dicas aí você vai ter um bom resultado aí de floração aí na sua planta então vamos lá gente, primeiro de tudo é o substrato, tá? Esta é uma planta que adora um substrato com matéria orgânica, tá? Então vocês aí podem estar fazendo um 50% de terra normal com 50% de matéria orgânica com folhas ou resto de verduras, coisas assim você faz uma composteira aí, normal aí e deixa ela se decompor, aí depois você pega essa mistura, 50% de matéria orgânica mistura com a terra normal aí pronto, aí você vai ter um bom substrato aí para plantar esta planta a segunda coisa que vocês têm que prestar atenção é aonde vocês vão cultivar esta planta, tá? a planta Amarilis é uma planta nativa do Brasil, então ela gosta de um clima tropical, tá? onde esta planta se desenvolve bem é com raio de sol, ela tem que estar em uma área aí da sua casa aí, do seu quintal que tem que pegar pelo menos 6 horas de sol, tá gente? ela pegando esta quantidade de sol, ela vai fazer com que ela se desenvolva bem e vai fazer também com que ela até desenvolva novos bulbos, tá gente? e também vai fazer com que a sua planta tenha uma floração mais intensa porque o que acontece é, a planta Amarilis, ela mais ou menos, ela dá 4 flores, tá gente? ela não passa disso, mas como esta minha espécie não é modificada cientificamente ela é uma planta nativa do Brasil, ela não passou por nenhuma modificação esta minha ela pode chegar até 6, até 8 flores, tá gente? dependendo de quantas... de quão exposto ela vai estar levando os raios de sol, tá gente? porque o que vai definir a quantidade de flores nela aí é a quantidade de quanto ela fica exposta ao sol então essa minha aí já chegou a florir até 8 flores só de um único bulbo, tá gente? mas isso serve também tanto para esta planta Amarilis que é nativa daqui do Brasil, se você tem dela ou se você tem daquelas que é modificada cientificamente que é aquelas que vende em Garden Center que são mais bonitas porque aquelas dali elas passam por modificação cientificamente, né? por isso ela tem aquelas cores mais vibrantes mas essas dicas aqui servem tanto para aquela Amarilis do Garden Center que você pode encontrar em lojas de jardinagem, coisas assim ou tanto para essa daí, tá gente? serve de todo jeito então assim, gente e a terceira coisa, gente, é rega, tá gente? esta é uma planta que gosta de rega muita gente diz que não é para regar ela porque ela é bulbo que não sei o que e vai poder ser, gente? isso é papo, tá? eu cultivo esta planta que já faz anos e com outras de outra espécie também e o que eu percebi é que sim, ela gosta de água apesar dela ser uma planta bulbosa que guarda todos os nutrientes no bulbo e tal mas mesmo assim ela gosta de água, tá gente? agora você tem que regar ela uma vez na semana, no mínimo, tá? você pode até regar duas vezes na semana mas isso aí tudo vai depender do quão seu substrato vai estar retendo a água porque se você regar e a terra ficar úmida e você ficar regando ela várias vezes na semana isso faz com que possa ocorrer apodrecimento no bulbo e isso não é legal, tá gente? então vocês tem que certificar aí se o seu substrato é daquele que você rega e a água já vai estar escorrendo porque só assim você não vai correr o risco da sua planta apodrecer, tá gente? e é isso, gente o que eu tenho a dizer a vocês é praga é muito difícil, tá gente? é o quarto, né? no caso em questões de praga, assim, gente é muito difícil essa planta correr o risco de ser atacada por alguma praga o mínimo que ela pode ser atacada é por lagarta, tá gente? e é isso, tá gente? para o vídeo de hoje se você gostou desse vídeo eu espero que você sim curta esse vídeo se você não gostou dele você pode dar o dislike também, tá gente? mas qualquer interação que você fizer aqui vai ser ótimo porque vai ser bom para o desenvolvimento do canal, tá? muito obrigado e até a próxima!